Cheguei aqui, pessoal, para fazer um trabalho e arrumei um cortador de grama aqui, até eu poder voltar a se esbanjar da minha saúde de novo, né? Olha aí, esse é o perigo de trabalhar com pitaia, beiro de mata, onde tem muito bicho, cobra, grilo, é tudo. E, além disso, olha onde ele está, eu entrei aqui para tirar aquilo ali, mas ainda bem que eu não tenho medo, né? Olha aqui, achei ali também, 15 dias um ninho de rato, aonde esconde cobra. Vamos ver o que eu vou fazer aqui? Olha aqui, em nome de Jesus, acalma que eu vou te arrancar daí. Em nome de Jesus, acalma, 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 eu não vou matar vocês, acalma, acalma, acalma. Não vou matar vocês, acalma, 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 acalma. vamos entrando vamos vamos entrando entrem 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 calminhos não vou matá-los 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 vou levá-los para um lugar que eles possam viver e viver olha aí pessoal aprendi com meu pai uma técnica estou indo pessoal olha aqui para onde eu vou botar eles aonde eu boto isso vou botar para longe né para onde eles sumiram tirar eles das pitaia olha aí estão entrando todos para dentro da casa eu vou botar eles ali pessoal ali eles vão para muito de bambu aqui a gente só mata quando é atacado acabei de chegar e encontrei isso aí eu preciso trabalhar nas pitaia vou colocar eles por aqui do lado de lá não estou brincando com alguma coisa não pessoal é uma técnica não é qualquer um que pode fazer isso a gente tem que preparar antes de botar a mão na casa do bicho perigoso aqui tem outro outro perigoso acabei de ver eu vou colocar aqui para eles ir embora agora agora daí eles vão sair e depois carregando os filhotes assim disse meu velho pai já se foi a glória tá aí pessoal não matei vão ficar aí vou botar na sombra pessoal né não vou deixar eles aí que eu já botei não vou mexer de novo não ali eles vão mudar dessa casa e aqui tem uma moita de bambu aqui perto onde tem várias casinhas então tá aí ok pessoal gostou dessa técnica aí eu vou ensinar para vocês na agora não pessoal na próxima eu ensino ok é beijão aí dá um jóia aí comentem compartilha dá um jóia que na próxima você vê o que que eu faço que eu vou passar para vocês primeiro pedir a Deus que vai mexer nessa casa assim e depois tira e joga fora só que não mata às vezes eu faço isso com cobra meu filho faz também em nome de Jesus tá abençoado não esqueça do seu jóia do seu like ah e se inscreva no meu canal acho que isso aí vale a tua inscrição para mim né um beijo para cada um de vocês eu não amo só bicho eu amo também gente ok ok